O que venho fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber, não sou culpado pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se inverter, e não toque mais o mundo interno, não tem nada a ver Suas coisas já deixem lá fora, já pode ir embora, vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta e escuta calada e vê se não chora, ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar o teu pé e ir Foi ela quem chocou as minhas lágrimas, me fez sorrir Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, e é com ela que eu estou Quem diria que um dia os papéis iam se inverter, e não toque mais o nome dela, não tem nada a ver Suas coisas já deixem lá fora, já pode ir embora, vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta e escuta calada e vê se não chora, ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, foi ela quem me ajudou a levantar o teu pé e ir Foi ela quem julgou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu forri Foi ela quem julgou as minhas lágrimas e me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou E é com ela que eu estou Alguém apaixonado aqui em Cuiabá hoje? Alguém sofrendo de amor? Você que veio pra cá tentando esquecer aquela pessoa E ainda não conseguiu Vou dar um conselho de amigo Se fosse eu, eu ligava pra essa pessoa agora, nessa hora Ligava Deixa de orgulho besta Ligava e falava assim Amor, tô morrendo de saudade de você Não é porque eu tô no show do Cristiano Araújo não, mas Se você quiser a gente casa A gente namora Se nada der certo A gente só beija na boca gostoso mesmo Vira só um rolo Mas fica comigo Eu aceito ser apenas seu caso definido Será que alguém explica a nossa relação? Com o caso definido Não é porque eu não falo Adoro esse perigo Mexe demais comigo Mas não te tem em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caos indefinido Ou nada mais Apenas bons amigos Namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola Que eu mais quero é que você me queira Se você quiser Se você quiser A gente casa ou não Ou namora A gente fica ou enrola Que eu mais quero é que você me queira Por um momento Por uma vinda inteira Cadê esse apaixonado? E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Quero ouvir só os apaixonados soltando a voz Se você quiser A gente quer que a outra coisa A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namorada A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Por um momento Toda a vida inteira Essa música é uma música que eu gravei no acústico lá em Cuiabá E a galera lá em Cuiabá gostou demais desse acústico Então resolvi gravar de novo uma música apaixonada demais Vai pra todos os apaixonados que estão aqui presentes Segura aí Te falei mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era mulher Eu sempre sonhei Me enganei Pois você meu bem mudou 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 Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Em busca do meu Acho que você não entendeu O meu amor não terá mais Uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com este amor Como jamais serei com você Como jamais serei com você Chegou 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 o seu caminho que eu vou Em busca do meu Em busca do meu Com você 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 Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, rogado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo 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 Me amar Não, 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 não Te bateu e você chorou Ligando a cobra Chorando Querendo Chorando Chorando Querendo Me amar Alô, Cuiabá! Sei que seu coração falou de mim Ele falou tão bem que seria tão difícil As letradas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Ótima moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, você tá difícil E se me perguntar, como sei tudo isso? Cana, Cuiabá! Por esses maus bocados Sofri e chamei o acabo E não te esqueci Não, 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 nem, parceiro E nem se tá fazendo a cola Ligando a cobra Chorando E não te esqueci E não te esqueci Por mim Ótima moda sertaneja que o DJ colocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu, mas você chorou É, eu sei, tá difícil E sem me perguntar Como sei tudo isso Às vezes é que anda bem fácil Vamos ir pra cima Por esses mal lutados Sofri e chorei pra cá Que não me deixe Que não me deixe Que não me deixe Que nem se tá fazendo a cola Ligando a cobra Chorando É, eu sei, tá difícil Por esses maus bocados Sofri e chorei Marcado E não te esqueci Não, não, não Também passei Que nem se tá fazendo a cola Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Chorando Querendo me amar Não, não, não Não, não, não Um caso indefinido Mas rola paixão Adoro esse perigo Veste demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido Ou nada mais Apenas bons amigos Namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos Oh, oh, oh E vai saber Se um dia seremos nós Nem um beijo Pra calar nossa voz Um minuto Uma hora Não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Oh, oh, oh Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Oh, oh, oh Por um momento ou pra vida inteira Uh, 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 uh voz, um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós, se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola, o que eu mais quero é que você me queira, se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola, o que eu mais quero é que você me queira, se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola, o que eu mais quero é que você me queira, por um momento ou pra vida inteira. Seus efeitos ainda dominam em mim, as lembranças só me distanciam do fim da batalha, travada em tentar te esquecer, te vejo nos meus sonhos, me devolvendo o céu, me dá um cinto na boca, o rosto do mel que eu sentia, sempre que beijava você. Como é que é, goleira? Se esse amor que gira e os sintomas que me causam dor, eu não sei mais o que vou fazer, se pra curar o meu remédio é você. Seus efeitos ainda dominam em mim, as lembranças só me distanciam do fim da batalha, travada em tentar te esquecer, te vejo nos meus sonhos, me devolvendo o céu, então sinto na boca, o rosto do mel que eu sentia, sempre que beijava você. E aí, goleira? E aí, goleira? Só sei que esse romance, o amor que gira e os sintomas, viu o efeito do serpente, me deixou assim, assim. Eu não sei mais o que vou fazer, se pra curar o meu remédio é você. Eu preciso de um remédio, que cura essa saudade, que diminua a dor, que no meu peito invadi, que me curou, me ajude a esquecer, a esquecer. Preciso de um adjunto que salve esse amor, que tire os sintomas e me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer, se pra curar o meu remédio é você. São os efeitos aqui em Goiânia. Te falei, mas você não me ouviu, quis viver na ilusão, O vazio que você deixou em mim, maltratou o meu coração. Não ligou pra minha solidão, tinha que acabar assim. Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim. Não importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça. Sem destino para longe, sei que vou, irei em busca de um novo amor. E quando despertar, não irá me encontrar. Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você. E quando despertar, não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você. De você só vou lembrar-me, quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei, enganei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou em busca do meu Acho que você não entendeu que se acabou O meu amor não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com este amor Como jamais serei com você O meu amor não terá mais uma vez O meu amor não terá mais uma vez Do meu Acho que você não entendeu Que se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Canta com o coração, Goiânia! O meu amor tem que estará Com a minha companhia E não vai se mudar E não verás que estou feliz com este amor Como jamais serei Com você Com você Com você Com você Com você Olha dentro dos meus olhos E me conta mais mentiras Só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa em mim Quando vai se deitar Diz que quando acorda Todo dia Seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo Que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito Que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito Que eu te provoco O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo Que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito Que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito Que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito Que eu te provoco Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão Quando você chega Eu não posso esquecer Só faço esquecer Só faço te querer Já no meu pensamento Sentimento Que não muda Tô louco Pra te ver Só quero amar você Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão Eu perco o chão Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão Quando você chega minha mão transpira Minha mente pira Eu já não sei o que fazer Já vi que esse lance tá ficando chato Pois até meus atos não consigo mais conter Não ligo se você nem tá ligando Nem tão pouco se importando Mesmo assim vou te dizer Já tem tempo ao tempo Mas o tempo não me ajuda Se tento te esquecer Só faço te querer Tá no meu pensamento Sentimento Que não muda Tô louco Pra te ver Só quero amar você É... É... Já tem tempo ao tempo Mas o tempo não me ajuda Já tem tempo ao tempo E a número do pensamento Sentimento Que não muda Tô louco Pra te ver Só quero amar você Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão? O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso casinho de amor Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho Minhas mãos tão como chão pra ligar Final 15 04 pra falar Se a gente ficar junto, eu dar um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Essa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Fica Deus apaixonado! Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho Minhas mãos tão como chão pra ligar Final 15 04 pra falar Sei que sabe, amor Se a gente ficar junto, eu dar um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nossa relação tem tudo pra dar certo Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração E o que temos pra hoje é o Cristiano Hoje eu tô tendo que ver Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito bem solteira, agora quem não quer sou eu Cheio de mulher a minha volta, meu Deus Uma amiga dela veio e me reconheceu Sei que sou meu transporte com perigo, vem Eu já peguei sua amiga, mas quero você também Vem pra todo mundo, não precisa me ocupar Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar Pra romance é óf, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra romance é óf, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito bem solteira, agora quem não quer sou eu Cheio de mulher a minha volta, meu Deus Uma amiga dela veio e me reconheceu Sei que sou meu transporte com perigo, vem Eu já peguei sua amiga, mas quero você também Vem pra todo mundo, não precisa me ocupar Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar Pra romance é óf, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra romance é óf, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra romance é óf, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Pra romance é óf, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Faz barulho aí, Cunha Bãe! Cadê os apaixonados? Nesse dia chovoso, hoje é frio É aí que o vazio da tua ausência aumenta mais E o silêncio desse telefone tá me deixando doente Será que você também sente? Não vou ser humano que aguente Tanta solidão vai acabar com a minha raça Não há nada que eu faça pra evitar o pranto Já vi que só tá começando Se hoje eu já bebi, já sofri mais uma vez Imagina daqui um mês Daqui um mês Jogado Bebendo Pretendendo o que você fez comigo Um copo de cerveja O coração ferido Não foi falta de aviso E se eu sumir Não é coincidência coisa do destino Quando me der com o outro e estiver sorrindo Vai viver no seu passado Você perdeu o cara errado Tanta solidão vai acabar com a minha raça Não há nada que eu faça E se eu sumir Não é coincidência coisa do destino Quando me der com o outro e estiver sorrindo Vai viver no seu passado E hoje eu tô chocado Bebendo o pequeteiro que você fez comigo Um copo de cerveja O coração ferido Não foi falta de aviso E se eu sumir Não é coincidência coisa do destino Quando me der com o outro e estiver sorrindo Vai viver no seu passado Você perdeu o cara errado Você perdeu o cara errado Você perdeu o cara errado Lindo demais, Goiabá! Eu sei Eu não tenho mais razões pra me preocupar Eu sei Que não sei Da sua nova vida Se tem outra em meu lugar Mas depois daquele dia Que você não quis me ouvir Me deixando aqui Jogado Sem motivos pra existir Só no meio da semana Eu ainda sobrevivo Mas na sexta madrugada Já começa o meu castigo Castigo Eu fico aqui sozinho No meu quarto Imaginando Onde você possa estar Tô sendo puro blackout na cidade Que seu carro Que seu carro quebre na garagem E ninguém Vem ali buscar E assim Eu vou traçando A sua roda em minha mente Assim meio impaciente Sem certeza Sem radar Pedindo a Deus Que mande uma tempestade Que alague toda a cidade Que você não saia do sofá Pra que ninguém roube o meu lugar Pra que ninguém roube o meu lugar Pra que ninguém roube o meu lugar Mas depois daquele dia Que você não quis me ouvir Me deixando Me deixando aqui jogado Sem motivos Sem motivos pra existir Só no meio da semana Eu ainda sobrevivo Mas na sexta madrugada Já começa o meu castigo Castigo Eu fico aqui sozinho No meu quarto Imaginando Onde você possa estar Torcendo o polo black Na cidade Seu carro Quebre na garagem E ninguém Vem ali buscar E assim Eu vou traçando A sua roda em minha mente Assim meio impaciente Sem certeza Sem radar Pedindo a Deus Que mande uma tempestade Que alague toda a cidade Que você não saia do sofá E eu fico aqui sozinho No meu quarto Imaginando Onde você possa estar Torcendo o polo black Na cidade Seu carro Quebre na garagem E ninguém Vem ali buscar E assim Eu vou traçando A sua roda em minha mente Assim meio impaciente Sem certeza Sem radar Pedindo a Deus Que mande uma tempestade Que alague toda a cidade Que você não saia do sofá Pra que ninguém roube o meu lugar Pra que ninguém roube o meu lugar Pra que ninguém roube o meu lugar Lindo demais Lindo demais Em mim Empina 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 Mulheres já tão tudo se pegando, relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado, relaxa O som já tá tocando com Cristiano Araújo, todo mundo tá dançando Agatha e doido, deu empinadinho em mim Agatha e doido, deu empinadinho em mim Empina, empina, empina em mim Empina, empina, empina em mim Agora eu endoidei, também vou fazer com ela Agora eu endoidei, também vou fazer com ela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha nela, arrocha nela, vai! Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Homens e mulheres já tão tudo se pegando Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Com Cristiano Araújo, todo mundo tá dançando A gata endoidou, deu empina de mim Agora eu endoidei, também vou fazer com ela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha, arrocha A gata endoidou, deu empina de mim A gata endoidou, deu empina de mim Empina em mim, empina Empina, empina, empina em mim Empina, empina, vai Agora eu endoidei, também vou fazer com ela Agora eu endoidei, também vou fazer com ela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha nela, arrocha nela Hoje eu não vou Abrir outra garrafa de bebida forte Nem derramar tristeza sobre esse corte Você estava pronta pra sair Mas eu não estava pronto pra te ver partir Eu já sei Que se eu ligar você vai fingir que é um trote Não vou fazer esforço pra que você note Durante muito tempo não consegui reagir Vou apagar o tempo sem recoração Vou aprender a te excluir da minha vida Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Hoje eu não vou Abrir outra garrafa de bebida forte Nem derramar tristeza sobre esse corte Você estava pronta pra sair Mas eu não estava pronto pra te ver partir Eu já sei que se eu ligar você vai fingir que é um trote Não vou fazer esforço pra que você note Durante muito tempo não consegui reagir Vou apagar o tempo sem recoração Vou aprender a te excluir da minha vida Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Por que você não volta? 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 Hoje eu não vou Cadê os apaixonados? Eu disse pra você que eu não era fácil Eu disse pra você que eu não sou um passarinho pra viver Na gaiola eu sempre preservei a minha liberdade Eu sempre saí só com meus amigos pra beber Curti jogar, conversa fora Sem crise, sem ataque de ciúme Ninguém pra questionar o meu perfume A gente fica e tal, mas cada um no seu quadrado Confesso que tenho medo da nada Um amor a sério é ser sufocado Tá cedo pra amarrar meu coração É bem melhor assim Eu no meu caso aqui, você no seu aí É bem melhor assim Eu nem tinha pra você, você nem tinha pra mim É bem melhor assim É bem melhor assim Não dá demais estraga E a saudade acaba É bem melhor assim Eu no meu caso aqui, você no seu aí É bem melhor assim Eu nem tinha pra você, você nem tinha pra mim É bem melhor assim É bem melhor assim É bem melhor assim Toda demais estraga E a saudade acaba Sem crise, sem ataque de ciúme Ninguém pra questionar o meu perfume A gente fica e tal, mas cada um no seu quadrado Confesso que tenho medo da nada Amor a sério é ser sufocado Tá cedo pra amarrar meu coração É bem melhor assim É bem melhor assim Eu no meu caso aqui, você no seu aí É bem melhor assim Eu nem tinha pra você, você nem tinha pra mim É bem melhor assim É bem melhor assim Toda demais estraga E a saudade acaba É bem melhor assim Eu no meu caso aqui, você no seu aí É bem melhor assim Eu nem tinha pra você, você nem tinha pra mim É bem melhor assim É bem melhor assim Toda demais estraga E a saudade acaba Eu preciso daquele sorriso Que me envolve e me deixa quase louco Deixa eu te sentir Sua mão vou pedir No meio do povo Eu já preparei tudo Nossas férias de julho Na beira do mar Quero amar a fogueira Ver a brisa no ar Sentir o forte vento A tristeza leva Espera A felicidade chega A felicidade chega Se hoje tô falando da gente Tô gritando pro mundo Quero ser seu presente Passado, futuro Com você quero tudo Se hoje Se hoje tô fazendo mil planos Me manda um compromisso O que vai ser você A mãe dos meus filhos Então casa comigo Eu já preparei tudo Nossas férias de julho Na beira do mar Quero amar a fogueira Ver a brisa no ar Sentir o forte vento A tristeza leva Me espera A felicidade chega A felicidade chega Se hoje tô falando da gente Tô gritando pro mundo Quero ser seu presente Passado, futuro Com você Com você quero tudo Se hoje Tô fazendo mil planos Me manda um compromisso O que vai ser você A mãe dos meus filhos Então casa comigo Se hoje Tô falando da gente Tô gritando pro mundo Tô gritando pro mundo Quero ser seu presente Passado, futuro Com você Quero tudo Se hoje Tô fazendo mil planos Me manda um compromisso O que vai ser você A mãe dos meus filhos Então casa comigo Eu já preparei tudo Nossas férias de julho Na beira do mar Na beira do mar Seus efeitos Seus efeitos Ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam Do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Me devolver Me devolver do céu Que me cura Me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais O que vou fazer Se procurar o meu remédio É você Bonito, Jorge Seus efeitos Ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam Do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Sinto na boca O gosto do mel Que eu sentia Sempre que deixava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cura essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invade Que me cura Me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio É você Preciso de um remédio Que cura essa saudade Que cura essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invade Que me cura essa saudade Que me cura ou me ajude a esquecer A esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio É você Seus efeitos A letra mais difícil do Brasil É assim ó Cristiano Araújo Fazendo para ver Sai do chão aí moçada E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar gondinha Gondinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza Vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando Só vai dar eu e você Pra gente então fazer Bora Bora mexer E pra cantar comigo Bruno Ibarro E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar doidinha Doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza Vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando Só vai dar eu e você Pra gente então fazer É assim ó Como é que é isso? Cadê você? Bruno, Imbarone, Cristiano fazendo balanete Vamos ir pra cima! Sei que a nossa história foi um pouco conturbada Cheia de divergências, de cenas inusitadas O mundo só nosso, nosso próprio universo, nossas vidas Nosso próprio dialeto e dias de loucuras que não vão voltar E pior é que ainda dá um nó, quando eu lembro de nós Mas ficou nada a ver É só o que eu gosto de lembrar Deixar os olhos te tocar No instante ainda há de ter Problema meu se ainda amo Se ainda ouço a tua voz E diria sempre sem nós Como eu queria que não fosse assim Mas não montou nessa saudade Quando vem cá ela me invade É madrugada ou fim de tarde Eu juro que já teve resistir Não dá pra te arrancar de mim E pior é que ainda dá um nó, quando eu lembro de nós Mas tipo, nada a ver É só o que eu gosto de lembrar Deixar os olhos te tocar Por um instante ainda há de ter Problema meu se ainda amo Se ainda ouço a tua voz E diria sempre sem nós Porque eu queria que não fosse assim Mas não controla essa saudade Quando vem cá ela me invade É madrugada ou fim de tarde Eu juro que já teve resistir Não dá pra te arrancar de mim Problema meu se ainda amo Se ainda ouço a tua voz E diria sempre sem nós Como eu queria que não fosse assim Mas não controla essa saudade Mas não controla essa saudade Quando vem cá ela me invade É madrugada ou fim de tarde Eu juro que já tentei resistir Não dá pra te arrancar de mim Eu sei que a nossa história Foi um pouco conturbada Amor, tem uma coisa pra te contar O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem mas eu já sinto vontade Já é tarde Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 1504 pra falar Uou, 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 uou Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Uou, uou, uou Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto, coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 1504 pra falar Uou, uou, uou Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Uou, uou, uou Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Uou, uou, uou Sei que sabe, amor Eu te espero, uou, uou Sei que sabe, amor Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nossa relação tem tudo pra dar certo Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto O que temos pra hoje O que temos pra hoje é saudade Joga na palma da mão Joga na palma da mão Eu tenho esquecido Eu luto às vezes pra me manter sempre distraído Pra não correr o rumo de te procurar Ficou em mim a chama e não apaga de uma vez Leva algum tempo, pode ser que não é só um mês Mas se já me esqueceu Eu não te culpo Eu nem peço pra voltar É tão difícil dar adeus a um sentimento Que não desencana Caraca Eu não curtir a vida Mas sempre depois de uma palada O coração te chama É fato que acabou Mas eu não te esqueci É fato que esqueceu Mas ainda moro aqui E parece que não vai sair tão fácil Desse coração palhaço É fato que acabou Mas eu não te esqueci É fato que esqueceu Mas ainda moro aqui E parece que não vai sair tão fácil Desse coração palhaço Estou tentando manter esse amor esquecido Eu luto às vezes pra me manter sempre distraído Pra não correr o rumo de te procurar Ficou em mim Ficou em mim a chama e não apaga de uma vez Leva algum tempo, pode ser que não é só um mês Mas se já me esqueceu Eu não te culpo Eu nem peço pra voltar É tão difícil dar adeus a um sentimento Que não desencana Tento curtir a vida Tento curtir a vida Mas sempre depois de uma balada O coração te chama É fato que acabou Mas eu não te esqueci É fato que esqueceu Mas ainda moro aqui E parece que não vai sair tão fácil Desse coração palhaço É fato que acabou Mas eu não te esqueci É fato que esqueceu Mas ainda moro aqui E parece que não vai sair tão fácil Desse coração palhaço É fato que acabou Mas eu não te esqueci É fato que esqueceu Mas ainda moro aqui E parece que não vai sair tão fácil Desse coração palhaço Esse coração palhaço É tá meio errado, tá tão arriscado A gente não combina se brigado, cada um pro lado quase terminado Mas não é assim que vai ficar, não vou deixar Eu tenho que dizer, você precisa saber que eu te amo Mas que tudo, tudo, tudo é tão lindo, tudo vai ficar mais lindo quando hoje eu te ver Vou querer transformar a noite em dia e juntinho amanhecer Nem vou marcar hora pra deixar acontecer Vai ser diferente e daqui pra frente O amor tá sorrindo pra gente, o amor tá sorrindo pra gente Sei que é pra sempre, meu coração sente O amor tá sorrindo pra gente O amor tá sorrindo pra gente É tá meio errado, tá tão arriscado A gente não combina se brigado, cada um pro lado quase terminado Mas não é assim que vai ficar, não vou deixar Eu tenho que dizer, você precisa saber Que eu te amo mais que tudo, 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 tudo vai ficar mais lindo quando hoje eu te ver Vou querer transformar a noite em dia e juntinho amanhecer Nem vou marcar hora pra deixar acontecer Não vai ser diferente e daqui pra frente O amor tá sorrindo pra gente Sei que é pra sempre, meu coração sente O amor tá sorrindo pra gente O amor tá sorrindo pra gente Vai ser diferente e daqui pra frente O amor tá sorrindo pra gente O amor tá sorrindo pra gente O amor tá sorrindo pra gente É tá meio errado É tá meio errado Obrigado 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 Obrigado, Janainha Você sabe que essa cena é que eu tô botando pra você de novo Mãozinho pra cima, Cuiabá Vão me encontrar Vão me encontrar De par em bar Bebendo todas Vão te ligar Vão te falar Que eu tô bem Que eu tô em outra Mas o meu coração tá sem ninguém Eu até pensei Eu até pensei Que o nosso amor é eterno Por ali é mais que um mês O que você fez Me deixou outra vez Mas eu sou sem vergonha Se pedir volto de novo pra você Eu tô saindo todo dia Bebendo e não é pouco Mas se me ligar Eu falo de beber Logo tu avisa Que eu casei de novo Todo dia Bebendo e não é pouco Mas se me ligar Cê sabe que eu sou sem vergonha Tô botando pra você de novo Quem ama sempre é bobo Alguém dá que eu casei de novo Vão me encontrar Vão me encontrar De bar em bar Bebendo todas Vão te ligar Vão te falar Que eu tô bem Que eu tô em outra Mas o meu coração tá sem ninguém Eu até pensei Que o nosso amor é eterno Duraria mais que um mês Olha o que você fez Me deixou outra vez Mas eu sou sem vergonha Se pedir volto de novo pra você Eu tô saindo todo dia Bebendo e não é pouco Mas se me ligar Eu falo de beber Logo tu avisa Que eu casei de novo Todo dia Bebendo e não é pouco Mas se me ligar Cê sabe que eu sou sem vergonha Tô botando pra você de novo Quem ama sempre é bobo Avisa que eu casei de novo Quem ama sempre é bobo Cê sabe que eu sou sem vergonha Tô botando pra você de novo 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 overweight Roda tudo e vem que eu posso ser melhor Aiーヤ Sabe cachorro sem dono, correndo na rua Sem endereço eu E pronto eu me encontro na tua ausência E assim não dá pra viver Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Quem me arrasa, quem me esmaga Quem me pega e joga no chão Quem me arrasa, quem me esmaga Quem me pega e joga no chão Me tira dessa sofrência Deixa o coração saber que eu te amo Que eu te amo Larga tudo e vem, eu posso ser melhor Sabe cachorro sem dono, correndo na rua Sem endereço eu E pronto eu me encontro na tua ausência E assim não dá pra viver Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência E me arrasa, quem me arrasa E me arrasa, quem me esmaga E me pega e joga no chão E me arrasa, quem me esmaga E me pega e joga no chão Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência E me arrasa, quem me esmaga E me pega e joga no chão E me arrasa, quem me esmaga Que me pega e joga no chão Lindo demais da conta Se você ama Se você chora Se você sente saudade de alguém Essa música foi feita pra você É as palmas Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te amando Eu só sei te amar Sinto falta E você quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Fala pra pessoal Fala pra pessoal Quando vem Quando vem Eu sei que nunca mais te esqueço Eu sei que nunca mais te esqueço Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Me leva contigo Me leva contigo Me dá um abrigo No seu coração Abra aquele sorriso Vou pro paraíso No segundo com essa emoção Deixa a vida de dentro Expõe seus segredos E incendeia sem medo Esse sentimento Sem se arrepender Mas se quiser deixar fluir naturalmente Quem sabe enfim no peito brota essa semente E a gente se assume e começa a se entender Coração acelerado Estamos apaixonados Mas no fundo existe o medo de errar Vamos viver essa magia E joga insegurança pro ar Coração acelerado Coração acelerado Estamos apaixonados Só ganha quem decide jogar Então vem logo, meu bem Se entrega aos delírios De amar Canta comigo, meu amiguinho Mungo Henrique Olá, Elisa Me leva contigo Me dá um abrigo no seu coração Leva aquele sorriso Vou pro paraíso No segundo com essa emoção Deixa a vida de dentro Expõe seus segredos E incendeia sem medo Esse sentimento Deixa arrepender Mas se quiser deixar fluir naturalmente Quem sabe enfim no peito brota essa semente E a gente se assume e começa a se entender Coração acelerado Estamos apaixonados Mas no fundo existe o medo de errar Vamos viver essa magia E joga insegurança pro ar Coração acelerado Estamos apaixonados Só ganha quem decide jogar Então vem logo, meu bem Se entrega aos delírios De amar Coração acelerado Estamos apaixonados Mas no fundo existe o medo de errar Vamos viver essa magia Joga insegurança pro ar Coração acelerado Estamos apaixonados Só ganha quem decide jogar Então vem logo, meu bem Se entrega aos delírios De amar Então vem logo, meu bem Se entrega aos delírios De amar De amar Hoje eu sou seu Meu bem Hoje eu sou seu Meu bem Hoje eu sou seu Tá me deixando louco Nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher Que gosta do perigo Tá me deixando louco Nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher Que gosta do perigo Vem Se entrega inteira Vem Fica comigo Vem Hoje eu sou seu Meu bem Se entrega inteira Vem Fica comigo Vem Hoje eu sou seu Meu bem Hoje eu sou seu Meu bem Se entrega inteira Vem Vem Fica comigo Vem Hoje eu sou seu Meu bem Se entrega inteira Vem Fica comigo Vem Hoje eu sou seu Meu bem Se entrega inteira Vem Fica comigo Vem Hoje eu sou seu Meu bem Se entrega inteira Vem Fica comigo Vem Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Vem, se entrega inteira, vem, fica comigo Vem, hoje eu sou seu, meu Vem, se entrega inteira, vem, fica comigo Vem, hoje eu sou seu, meu Vem, se entrega inteira, vem, fica comigo Vem, hoje eu sou seu, meu Vem, se entrega inteira, vem Vem, vem Hoje eu sou seu, meu Vem Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Essa também é dos cachaceiros! Alguém me ajude, por favor Quero esquecer os beijos dela e não consigo Nossos momentos de amor ou simples gestos de caminho Ficarão aqui comigo E eu vou carregar pra vida inteira Eu pare nesse vó tentando esquecer e vencer Se beber, curar-se do amor eu já tinha curado E se chorar o dia inteiro desse resultado Mas eu já bebi toda a cachaça que tinha nesse bar Mas não tem jeito, ela não vai voltar E eu continuo apaixonado Alguém me ajude, por favor Quero esquecer os beijos dela e não consigo Nossos momentos de amor Simples gestos de carinho Ficaram aqui comigo E eu vou carregar pra vida inteira Eu pare nesse vó tentando esquecer e vencer Eu parei nesse vó tentando esquecer e vencer Eu continuo apaixonado Se beber, curar-se do amor eu já tinha curado Se chorar-se do amor eu já tinha curado Se chorar o dia inteiro desse resultado Mas eu já bebi toda a cachaça que tinha Mas não tem jeito, ela não vai voltar E eu continuo apaixonado